Há mais de 50 anos atrás, o mundo passaria a conhecer um dos álbuns mais icônicos e belos de todos os tempos, passando pela faixa introdutória até a última música. A lendária banda, Pink Floyd lançou em 1973 seu mais novo álbum, chamado The Dark Side of the Moon, trabalho que consolidou definitivamente a banda no hall dos deuses da música. Confira agora neste vídeo do canal Flog Rock como foi as gravações, recepções e uma breve análise faixa a faixa desta obra-prima. Apenas alguns anos depois de uma série de circunstâncias infelizes que forçaram Sid Barrett a se retirar da banda, Roger Walters, David Cameron, Nick Manson e Richard Wright trabalharam em um álbum poderoso, combinando a psicodelia que já foi apresentada nos tempos de Sid Barrett com os temas propostos por Roger Walters, como empatia, política e filosofia. Depois do álbum A Matter, acompanhado de sua turnê de divulgação, o Pink Floyd tinha apenas uma prioridade, trabalhar em um novo material. Então, eles se reuniram na casa de Nick Manson em Londres. Roger Walters saiu com as primeiras ideias de letras, inspiradas na situação que atingiu o seu ex-colega de banda. Ele também considerou que as apresentações anteriores eram muito abstratas e que, desta vez, as letras das músicas do próximo álbum deveriam ser mais diretas e claras. O esboço do álbum começou a tomar forma em fevereiro de 1972, quando foi apresentado ao vivo para alguns jornalistas e críticos no Teatro Rainbow, assim, já pegando alguns feedbacks e, claro, realizando um baita teste. Uma curiosidade desta época é que o nome do álbum já foi estipulado como The Dark Side of the Moon, o lado escuro da lua, porém, quase que o nome do disco foi mudado para Eclipse, pois a banda ficou sabendo que já existia um disco de uma outra banda que já tinha lançado com esse mesmo nome, que seria a banda Medicine Head, que foi lançado um pouco antes. Porém, esse disco teve fracasso de vendas, então o Pink Floyd resolveu manter The Dark Side of the Moon, que, convenhamos, é um nome bem melhor do que Eclipse. As gravações do disco tiveram algumas pausas por conta da gravação da trilha sonora do filme francês La Vallée, que foi lançado como um álbum em sua discografia chamado Obscurity Be Closed, e lançado em junho de 1972, o que resultou em um pequeno adiamento para o lançamento do disco, também alguns contratempos com os shows e turnês, pausas para Roger Walters assistir às partidas de futebol de seu time Arsenal, entre outras futilidades, contribuíram para os adiamentos, mas nada tão alarmante assim. Pelo menos o que sabemos, né? Bom, o Pink Floyd estava ambicioso para lançar seu mais novo trabalho, e para isso chamou mais uma vez o produtor Alan Persons, que já havia trabalhado com a banda no excelente disco Atom Hurtin' Mother, e as gravações e mixagem final foi no famoso estúdio Eber Road, em Londres, aquele mesmo que gravou diversos discos dos Beatles, e também era considerado o estúdio mais moderno naqueles tempos. Em sua realização foram utilizadas algumas das técnicas mais modernas, como por exemplo, gravação em multicanal e fitas magnéticas, e o som foi completado por sintetizadores, além de efeitos sonoros de forma prática, em algumas canções, como a Time, que imita sons de relógios, e Money, que imita caídas de moedas. Então, em 1º de março de 1973, foi lançado The Dark Side of the Moon, oficialmente o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 50 milhões de cópias vendidas, e um recordista que passou 15 anos no topo da Billboard. Mas, na real mesmo, o valor deste álbum não está em números, mas sim no seu conteúdo, tornando cada audição subsequente uma experiência nova e única. O 8º álbum The Studio é considerado conceitual, baseado em ideias que a banda já revelou em suas apresentações ao vivo e em canções anteriores. Os tópicos com os quais eles lidam são conflitos, ganância, passagem do tempo, morte e doença mental, que obviamente foram muito influenciados pelo estado psicológico de Barrett. O disco contém 43 minutos de duração com 10 músicas, 5 em cada lado da bolachona. Na primeira parte, cada música reflete uma fase diferente da vida humana, começando e terminando com os batimentos cardíacos. Explorando a natureza da experiência humana e da empatia. O disco começa com a excelente Speak to Me, uma bela introdução para o disco e para a segunda música, que de tão boa é quase impossível escutar a segunda faixa sem escutar a sua introdução. A segunda faixa temos Breed, que junto com a introdução descreve em situações comuns da vida. A música Under Run expressa o estresse e os nervosismos decorrentes de viagens, principalmente o medo do tecladista Wright de voar. A excelente Time trata dos problemas do tempo e como que ele afeta as nossas vidas. Mas aí terminando o lado, o há de forma triunfal com a The Great Gig in the Sky, que retrata uma metáfora da morte, com uma excelente e arrepiante participação da cantora Claire Torrey. Bom, antes de irmos para o lado B do disco, quero pedir um favor simples para você, que é deixar o like neste vídeo. Isso ajuda demais o canal e é bem simples e rápido de se fazer. Apenas um clique. E caso não é inscrito, considere se inscrever neste canal para não perder os próximos vídeos como este aqui. E também, assim, incentiva a gente a continuar com este projeto, que é espalhar a santa palavra do rock. Agora sim, de volta ao vídeo. O lado B começa super bem com Money e seus efeitos sonoros de moedas caindo, que é uma crítica à ganância do homem. O irônico dessa música é que foi a mais bem sucedida comercialmente da banda, perdendo o oposto apenas para Not A Break In The Wall, lançado no álbum The Wall de 1979. Outro pouco conhecido, né? Só que não. Seguido pela faixa Uns and Then, que fala sobre conflitos. Temos também a Any Color You Like, que é um baita instrumental impossível de pular e prepara o terreno para as duas últimas faixas do disco. Assim, já quase encerrando o álbum, temos a Brain Damage, que evoca a loucura causada pela fama e pelo sucesso. Essa música tem um trecho que cita o nome do álbum. Encerrando o disco com a música Clipsy, que seria a segunda opção de nome para o álbum, e essa música foi criada para fazer o ouvinte reconhecer aquelas características que são comuns a toda a humanidade. Bom, já adiantei para vocês que o quanto de sucesso e prestígio esse disco alcançou, e a cada ano que passa ele vai sendo mais ainda consagrado. Tanto pelas técnicas utilizadas na época que foram à frente de seu tempo, ou pela capa um tanto quanto curiosa, e, por falar em capa, ela é um prisma sendo atingido por um feixe de luz e o transformando em um arco-íris. Foi desenvolvida para simbolizar a complexidade que o som da banda escondia por trás de sua aparência simples. A capa foi desenhada por Storm Torgerson, a pedido do próprio tecladista Richard Wright, que queria um design simples, porém arrojado. E quem diria que todo esse contexto e ideia tornaria uma das capas de discos mais emblemáticas de todos os tempos. O que alimenta ainda mais a adoração por esse álbum é que anos mais tarde relacionaram a execução do disco com o filme O Mágico de Oz de 1939, pois dizem as más lendas que se tocar o disco em alguns determinados momentos do filme e em sua ordem cronológica se encaixa perfeitamente com o que está sendo mostrado. Apesar da banda já dizer que não foi feito para esse fim e que também na época era impossível fazer isso, pois não teria tecnologia suficiente, esse fato nada mais é que uma baita coincidência e uma feliz coincidência, digamos. É uma bela experiência ouvir o álbum nos eixos correspondentes junto com o filme O Mágico de Oz. Fica a dica. Esta obra-prima que conta sobre a morte, a loucura, a ganância, o tempo e as pessoas em geral surgiu há mais de cinco décadas atrás e até os dias de hoje ainda soa atual. Ainda estampa várias camisetas de apaixonados por música ou até mesmo aqueles que cometem o pecado de nunca ter escutado esse disco, mas mesmo assim tem o bom gosto de usar a estampa dessa capa. Bom, a cada audição é uma experiência diferente, um ar de mistério e curiosidade, assim como o lado escuro da lua.